salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma polícia aqui na área e fazia tempo que eu não fazia vídeo narrado né galera então já deixa aquele likezão pra fortalecer beleza? galerinha assiste o vídeo até o final o vídeo é curto mano é menos de três minutos assiste o vídeo até o final pra tá dando aquela força pra gente e no vídeo de hoje galera a gente vai tá mostrando aqui as localizações aí dos traficantes ganvan tá e baú do naufrágio tá então todo dia eu trago o vídeo aqui pra vocês às vezes pela parte da manhã e às vezes bem raro pela parte da tarde o veículo que a gente vai tá usando hoje galera vai ser este veículo aqui o avó que tá é um veículo muito bom um helicóptero muito bom tá só que ele é muito leve para você tá pilotando ele tá você pode ver no vídeo e os pedaços aí vou colocar para vocês esse é um veículo muito bacana principalmente se você tiver setado aqui como chefe de securo serve tá só você vir aqui em veículos do chefe e aqui você vai ter ele aqui embaixo a última opção no caso aqui o meu tá gratuito porque eu tenho ele comprado se você não tiver comprado você vai pagar aí uma taxa para pegar ele tá é bem baratinho a taxa e aí você vai poder andar pelo mapa com ele porque ele é um dos helicópteros mais rápidos que tem tá e também de movimentação muito boa só que esse aqui que vem pela agência lá pelo 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 securo serve ele não é armado tá mas para você se locomover para pegar os itens diários as coleções nos locais diários ele é muito bom cara porque é bem rápido para você tá andando com ele tá então sem mais enrolação bora para as localizações e deixa aquele like se você não deixou se inscreve aí no canal tamo junto é nós vamos lá então para as localizações embora e aí Tchau. Música 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 Música